A bola o Gustavo meteu um bolão pro Rafinha e vai de olho, o segundo! Gol! 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 Rafinha na tabelinha, Vandinho tentou entrar na área, ele puxou pra perna esquerda, bateu! Gol! 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 Rafinha fez o toque atrás, o domínio Canela! Em cima do Botafogo, 1 a 0 o gol do Vandinho na marca de 7 minutos! Olha o toque do Ronald, botou na velocidade pra chegar na direita! Rafinha por baixo fez o corte, botou pra escanteio! Agora no toque com o Rodrigo Muniz, o Matheusão tá na frente, opção de jogar lá na direita, bola pra ele, pro camisa número 21, Matheusão, 16 anos, entrou na área, fez o cruzamento! Por trás apareceu a zaga pra afastar, chegou correndo o Rafinha e botou pra escanteio, Tita! Olha o bom toque aí no ataque, Rafinha pra fazer o cruzamento, olha o toque e a defesa mais uma vez do goleiro! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL